A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Bola, Chefe! Bola, Chefe! Bola, Chefe! Ajuda! Ajuda-me só! Obrigado. Bola, Chefe! Bora! Ei! O que que falamos à frente sobre os entretários? Já estás a correr mais do que a bomba? Isso! Fica mais quando quando chega a bola! Estás a correr mais! Estás a correr mais! Para André! 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 Para! Para fora, Chefe! Chefe para levar a bola, Chefe! Chefe para levar a bola! Chefe para levar a bola! Joe, Vamos lá, vamos lá. 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 Miguel. Vamos lá. 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 , vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.